Juíza Conselheira do Tribunal Supremo exorta as instituições de justiça a garantir justiça de crianças. A informação foi avançada na reunião nacional dos magistrados e autores-chavos dos judiciários que decorem na província de Manica. Esta reunião poderá constituir um momento privilegiado de reforço para uma articulação entre as instituições que compõem a administração da justiça e outras que atuam na área da defesa dos direitos da criança de forma a evoluir para uma intervenção comum e concertada. A governadora de Manica referiu que os processos sobre o poder parental devem ser rápidos e justos e priorizando o interesse das crianças. Daí instou os magistrados a traçar estratégias visando assegurar a integridade dos menores. A tramitação dos processos relativos à regulação do poder parental sejam céleres, justos e imparciais com decisões que atendam ao interesse superior da criança. Nos últimos dias temos notado com muita preocupação a participação de menores nas manifestações que algumas vezes têm sido caracterizadas por ações de violência, destruição, vandalização e saque de bens públicos e privados. É fundamental e urgente que se reflitam sobre as melhores estratégias visando assegurar a integridade das crianças. Por sua vez, os atores-chave dos judiciários prometeram continuar a melhorar os direitos das crianças. De programas de melhoria do acesso à justiça que visa dar reforma aos princípios constantes na Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança que se traduz no dever de fazer prevalecer o interesse superior da criança. A reunião nacional dos magistrados e atores-chave dos judiciários teve como lema as crianças do amanhã.